Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Eu posto vídeos diariamente e vou trazer muito conteúdo importante. Então ativa o sininho para não perder nada e bora pro vídeo. Incêndio destrói capelas no Santuário de Lourdes. As Capelas da Luz ficam desde 2018 em frente às piscinas do Santuário e são um dos locais de maior acolhimento junto à Gruta das Aparições. A imagem de Nossa Senhora que fica junto ao rio olhando para as Capelas da Luz e que costuma guardar os terços que muitos peregrinos deixam confiante em suas mãos também ficou danificada. Nessas capelas são queimadas anualmente 380 toneladas de velas. Segundo o comunicado do Santuário, o custo da reconstrução do que foi destruído será de aproximadamente 1 milhão e meio de euros. O reitor do Santuário lamentou o ocorrido. Abre aspas. Um novo golpe para o Santuário. Fecha aspas. Embora a atividade do Santuário esteja se recuperando aos poucos após os momentos difíceis da pandemia, o número de peregrinos que voltaram ao Santuário ainda é metade do habitual antes de 2020. O reitor do Santuário esteja se recuperando aos poucos. Abre aspas. O reitor do Santuário esteja se recuperando aos poucos. O vídeo de hoje foi esse, galera. Até o próximo. Fiquem com Deus. O reitor do Santuário esteja se recuperando aos poucos.